Música Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. Cá estamos. Eu estou muito feliz porque a segunda-feira chegou. Tem muita gente que não gosta de falar isso, não. Tem gente que gosta de dizer assim, pelo amor de Deus, a segunda-feira, não. Mas sabe o que comigo é diferente? Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de reencontrá-los. Então é por isso que eu digo, ainda bem que chegou a segunda-feira. Esse é o programa Ronda da Cidade. Fiquem conosco. Deixa eu falar com a minha produção. Eu quero imagens. Produção, tudo bem? A imagem que eu quero é de um acidente que impressionou a muitos. Ontem, aqui no município de Linhares, nós temos aí. Se tiver, coloca no ar. Eu vou mostrar para vocês imagens. Daqui a pouco eu chamo uma matéria para explicar melhor essa história. Mas um acidente impressionou a muitos no quilômetro 146. Olha o estado desse carro. Se você apenas olhar esse carro aí, você já vai dizer o seguinte. Não sobrou nada. Não sobrou ninguém. Mas olha, eu quero dizer que os ocupantes desse carro foram levados para hospitais aqui da cidade de Linhares. Gravíssimo acidente. Dá para perceber que para quem sai da ponte Presidente Vargas, vindo para o sentido São Mateus, é a primeira passarela. É o entrocamento da Monsenhor Pedrinha com a BR-101, um local de muitos acidentes. Eu já fiz matéria aí de vários acidentes. E esse é mais um que nós vamos relatar. Daqui a pouco você vai saber de modos operantes. Você vai saber como que aconteceu esse acidente. Que impressionou, volta a repetir, a muitas pessoas que passavam ali por aquela região, início da tarde, aqui no município de Linhares, arrancou esse poste que sustentava o semáforo daquela região também, necessitando de reparos então. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Mas eu vou provar nesse programa também que o cachorro é o maior companheiro. É o amigo verdadeiro de todos. Não é só do homem. Homem, mulher, enfim. Coloque imagem para mim de um cachorrinho, de um au-au, que ficou na porta do Hospital HGL. Daqui a pouco eu vou explicar a história desse cachorro aí. Ele ficou aí. Sabe por quê? Daqui a pouco a gente vai dizer, mas o que eu vou dizer já já vai revelar exatamente o que eu acabei de dizer. O cachorro é de fato o melhor amigo dos seres humanos. Pode apostar que sim. É assim que nós começamos então o programa de hoje. No rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Você pode interagir conosco através das redes sociais. E o número para você interagir está aqui na sua tela, 9962-245-47. Esse é o telefone de contato. Muitas pessoas já interagiram conosco hoje de manhã, flagrantes pela cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos trabalhar agora o caso do acidente lá, que acabou impressionando. Há muitos. Coloque imagem de novo que eu vou chamar a matéria já já. Os ocupantes ainda estão em hospitais aqui da região. Um acidente que acabou marcando este domingo. Corpo de Bombeiros, Eco 101, todos no quilômetro 146 para atender a esta ocorrência impressionante. Já dá para dizer que esse veículo estava para ficar nessa situação em alta velocidade. Não teria uma outra situação. Ele não bateu em veículos. Bateu diretamente nesse poste que a gente está mostrando. Pode voltar aqui para mim. Impressionante sim, mas eu já posso começar dizendo que eram menores de idade que estavam na direção desse carro. Carro que a polícia diz que foi furtado aqui no município. Eu quero saber dessas notícias, dessas informações. Vamos lá, põe no ar. O que parecia ser apenas um acidente agora também virou caso de polícia. Um veículo Voyage que trafegava na pista lateral da BR-101, na altura do cruzamento com a Monsenhor Pedrinha, no quilômetro 146, se desgovernou e bateu violentamente contra um poste que sustentava o semáforo daquela região. Para a surpresa da polícia, os ocupantes do veículo eram três. Dois do sexo masculino e uma do sexo feminino. Todos menores de idade. De acordo com a polícia, um de 17, um de 15 e a menina tem 13 anos. Testemunhas contaram que o veículo estava em alta velocidade. Tentou desviar de um outro veículo quando bateu contra o poste. Com a força do impacto, a menina de 13 anos foi projetada para fora do carro e caiu na via. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, conduzida ao Hospital HGL por uma ambulância do município de Linhares. Já os outros adolescentes ficaram presos às ferragens. Foram retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Geral de Linhares, todos com ferimentos graves. Quem passava pelo local não acreditava no que se transformou o veículo. Ficou totalmente destruído. A rodovia ficou parcialmente interditada durante a ação dos bombeiros. A polícia já constatou que o veículo foi furtado no último sábado aqui mesmo, em Linhares. Um amigo do verdadeiro proprietário do carro esteve no local. E contou o fato para a polícia que checou a situação no sistema. A polícia ainda não sabe dizer se os menores são os autores do furto. Fato que está sendo levantado. Por causa do impacto da batida, os três foram levados para hospitais em estado grave. Sendo que dois ainda estão no HGL. E um foi levado ao Hospital Rio Doce. Que situação, hein? Menores de idade. Vão repetir? Um de 17, não é isso, produção? Um de 17, outro de 15. E a menina tem 13 anos. Nós checamos informações aí sobre eles. Ainda estão internados. E o estado de saúde deles, que era grave ontem, continua estável. Significa que não teve uma evolução para mais ou para menos. Mas o grande detalhe é menores ao volante mais uma vez. E mais uma cena de acidente que a gente está mostrando aí. Olha, eu quero saber o que aconteceu lá no bairro Aviso, na Filogone Peixoto. Mandaram para mim, produção, um carro pegando fogo na Filogone Peixoto. Se eu já tiver essa imagem aí, coloca no ar, por favor. Chegou aqui, no 99622 4547. Olha isso, uma Kombi pegando fogo hoje por volta das 9 horas da manhã. Moradores passaram na Filogone Peixoto e acharam muito estranho. O corpo de bombeiros não disse o que provocou esse fogo. Mas o grande detalhe é que assustou moradores do bairro Aviso, logo na Filogone Peixoto. Tem um outro caso que também foi relatado aqui nas nossas redes sociais, que fala sobre o flagrante de uma perseguição, também no bairro Aviso. Se eu não estou enganado, o morador disse que foi na Lastênio Calmon, produção. Coloca no ar aí para mim entender. Olha só, polícia militar. O rapaz que vai ser mostrado aí, ele aparece depois de ter pulado vários muros. Ele viu a polícia e começou a correr. Aí o morador achou estranho, foi lá e, toma, fotografou e disse, vou mandar para o Osérgio no Ronda da Cidade. A polícia disse que trata-se de um homem de 19 anos, que tinha restrições no sistema. Tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, está aí explicado. Por isso que ele acabou fugindo da polícia. Pode voltar aqui para mim. Tudo isso aconteceu no bairro Aviso. Ó, daqui a pouco de volta eu vou falar sobre a eleição do Conselho Tutelar do município de Linhares, que está bem agitada, hein? Já, já. Essas informações no Ronda da Cidade. De volta com o programa Ronda da Cidade e agora eu quero trazer informações sobre a eleição para o Conselho Tutelar, que vai ser no dia 6 de outubro. Um momento muito importante, porque o Conselho Tutelar tem uma participação fundamental aqui na nossa região. E agora eu vou trazer detalhes desse momento de civismo importante. Eleições para o Conselho Tutelar. Põe no ar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Linhares, CMDCA, aprovou o edital de convocação para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio de 2020 a 2024. A eleição acontecerá no dia 6 de outubro aqui em Linhares. Mas, você sabe o que faz um Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar tem um papel muito importante na sociedade. Atender as crianças e adolescentes, atender aos pais e responsáveis, fazer encaminhamentos de alguns serviços, caso haja necessidade, a gente pode requisitar serviços na área de educação, na área da saúde, na área de assistência, requisitar vagas em escolas. Então, toda vez que houver alguma violação de direito, o Conselho Tutelar deve ser acionado. E a gente fica muito preso, não tem como inventar. O artigo 136 do Estatuto, ele delimita as nossas ações, inclusive apoiar o Legislativo e o Administrativo, o Executivo, com demandas que podem sugerir alguma ação na política pública do município. Então, é um cargo extremamente importante para o município de Linhares. Ir votar nesse processo não é obrigatório. Mas o cidadão linharense que deseja comparecer às urnas deve ficar atento aos locais e horários. A leição vai acontecer agora, no dia 6 de outubro, para o quadrilhane 2020, 2024. Hoje em Linhares existem aproximadamente 60 candidatos que estarão nesse processo de escolha. E os nossos munícipes têm a tarefa importante de escolher os representantes para esse quadrilhane do Conselho Tutelar. Então, todos os eleitores acima de 16 anos, até a idade que quiserem votar, acima de 16 anos, porque não é uma eleição obrigatória. Então, as pessoas têm que querer ir buscar. Mas a gente alerta para a sociedade que esse processo de escolha é muito importante para o município, que pode definir políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. A gente observa que quanto tem aumentado as violações com relação a crianças e adolescentes no nosso município. Então, é importantíssima a participação dos munícipes nesse processo. Dia 6 de outubro, são 60 candidatos para serem escolhidos e vai começar das 8 até as 17 horas do dia 6. Muito bem. É isso aí. Momento muito importante. Deixa eu mostrar logo a imagem do cachorro. Eu vou mudar um pouco aí a nossa ordem. Já, já eu vou falar sobre o momento difícil que passaram, momento de muita tristeza, os mototaxistas aqui da nossa região. Juscelino, mototaxista, acabou sendo enterrado no último sábado aqui na nossa região. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, que houve uma movimentação grande na cidade. Retome lá, imagem do cachorro que eu disse que eu ia explicar. Olha bem, uma ambulância acabou prestando socorro a um homem catador de papelão aqui do município de Linhares, que catava seus papéis, papelão, com este cachorro, cãozinho, inseparável dele. Passou mal, foi socorrido e levado ao hospital HGL na última sexta-feira. Mas olha só o que aconteceu. O cachorro seguiu a ambulância, seguiu a ambulância do corpo de bombeiros e ficou na porta do HGL. Essa porta é onde dão entrada as pessoas que vão ser atendidas, né? Alguém passa mal, vítimas de acidentes diversos. Então elas entram exatamente por essa porta. Nós não temos aqui a identificação do dono do cachorro e o hospital também não nos forneceu o nome dele. É uma situação bem particular essa, né? De passar mal. Mas enfim, a notícia é principalmente o cachorro, que não se separou de jeito nenhum de ser o dono. E isso não acontece apenas em filme. Aconteceu aqui no município de Linhares e vale o registro do programa Ronda da Cidade. Pode voltar aqui pra mim. Há quem diga que o cachorro ainda está nas proximidades do hospital. Significa dizer que o dono ainda não foi liberado. Gente, daqui a pouco de volta tem outras notícias. Eu vou falar sobre comoção. Foi esta palavra que definiu o enterro do mototaxista Juscelino. Daqui a pouco nós vamos contar a história deste momento difícil de mototaxistas no Ronda da Cidade. Vamos dar um giro agora no estado do Espírito Santo. Um homem que lavava carros lá na Grande Vitória foi acusado pela polícia de estar no comércio de entorpecentes. Não era apenas lavar carro, né? E a outra função criminosa foi combatida pela polícia. Eu tenho essas informações aí da Grande Vitória? Põe no ar. Nas imagens feitas por um policial civil, o homem de camisa verde pega algo que estava escondido no poste e entrega pra outro rapaz. Depois dessa cena, o policial acompanhou esse segundo homem e após abordá-lo, constatou que o material recebido era cocaína. Um usuário comprou uma substância análoga à cocaína, onde ele foi interceptado logo em seguida. Confirmado a suspeita, trouxemos esse usuário pra delegacia de polícia e confirmamos que aquele sujeito que ia vender estava lá constantemente fazendo tráfico de drogas. Retornamos ao local, fizemos a captura em flagrante. O homem que aparece nas imagens é o lavador de carros Carlos Alberto Rodrigues, de 34 anos. Ele foi levado à delegacia e autuado por tráfico de drogas. Nós fizemos a entrega dele ontem pro Santo Tiago de Viana. Ele passa pra audiência de custódia, onde um promotor, um juiz e um defensor público se manifestam acerca do caso e a decisão parte do judiciário. Já transcende do poder da polícia. Após receber denúncias, a polícia vinha acompanhando desde a semana passada movimentações suspeitas na região do Triângulo, na Praia do Canto. Depois desse flagrante e a consequente prisão do traficante, a operação policial ainda abordou moradores de rua e usuários de drogas que estavam próximos ao local do crime. Para aproveitarmos a operação e o efetivo policial, fizemos o levantamento de toda a localidade, buscando mais drogas, produtos interceptados. A polícia civil, ela foca muito no tráfico de drogas e na repressão dos crimes patrimoniais. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Todo o trabalho é feito com muitos sacrifícios, levantamentos, e nós trabalhamos com informações. Caso que a sociedade tenha algumas informações e puder colaborar, 181 está disponível e a identidade está preservada. Engraçado que nos últimos dias aqui no programa Ronda da Cidade, e a minha produção vai se lembrar disso, muitas pessoas foram presas porque usavam uma forma, um modus operandi de enganar a polícia. Sabe qual era? Usavam uma função lícita, normal, para camuflar o tráfico de drogas. Se não estou enganado, duas vezes em Colatina e agora essa que vem lá da Grande Vitória. Não adianta, não é? A mentira tem perna curta e o crime também. Uma hora descoberto. Vamos falar do caso do mototaxista Juscelino, que acabou sendo morto na tarde do dia 27 de agosto, e causou uma grande comoção aqui na cidade. O corpo dele foi enterrado no último sábado. Os amigos se reuniram para um momento de oração, depois seguiram para o enterro do mototaxista. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Momentos antes do enterro do corpo do mototaxista Juscelino Francisco da Silva, de 48 anos, conhecido como baiano, amigos se reuniram na manhã do último sábado, no ponto em que trabalhavam para fazer as últimas homenagens ao colega. Foi neste local que Juscelino foi atingido por um tiro, no momento em que a polícia perseguia um homem armado. Com uma oração, os mototaxistas pediram proteção para todos os companheiros, e consolo para os familiares de Juscelino. Durante a oração, houve muita emoção e lágrimas. Pode acontecer comigo, saindo daqui, né? Porque eu não sei. Só temos que estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Companheiros na luta do dia a dia, Jonathan, mais conhecido como cowboy, falou da alegria que o baiano trazia para os colegas, e acrescentou que todos ali são uma família. Isso nos traz uma tristeza muito grande, porque é uma pessoa que nos sempre trouxe bastante alegria para nós aqui. E por essa fatalidade que aconteceu aí, hoje nós perdemos eles de ontem, e hoje nós estamos fazendo essa homenagem, correndo atrás aí, para fazer o melhor, mostrar para eles, mostrar para a família, que a gente também somos uma família dele, e queremos fazer o melhor para estar aí, mostrando para ele, não só para ele, mas como para o Linhares, que nós somos realmente unidos, e precisamos do apoio da justiça. Outro amigo de Juscelino, que se identificou apenas pelo prenome Milton, estava ao lado da vítima quando tudo aconteceu. Nós observamos quando a polícia chegou e foi revistar o cidadão, que efetuou os disparos, o cidadão saiu correndo, e efetuou uns tiros para trás, porém, a partir que o cidadão saiu correndo, nós acabamos ficando na linha de tiro, apesar de nós estarmos na frente do nosso trabalho, no nosso local de trabalho, e nós ficamos na linha de tiro, e veio acontecer isso aí. Falando pela categoria, seu Milton pediu regulamentação desta profissão. Se nós fôssemos regularizados, tudo certo, nós sabíamos que nós teríamos um sindicato, nós teríamos amparado, entenderia que a família iria receber um salário, o resto da vida, e hoje a família fica totalmente desamparada, nós mototaxi estamos nos reunindo também para ajudar a família financeiramente, e é isso que nós temos que dizer, mas precisamos da regularização, da regulamentação do mototaxi. No mesmo local da oração, nós encontramos o operador de máquina, a escavadeira Joanilson Barcelos, de 33 anos. Ele utiliza os serviços de mototaxistas, e falou sobre a importância do trabalho desses profissionais. A gente sempre nesse estado desse serviço, a gente que está na correria do dia a dia, a gente depende, porque o ônibus não atende a necessidade da gente, entendeu? A gente opta por um mototaxi, não é nem pelo luxo, não, é pela correria do dia a dia. O ônibus demora demais passar, então a gente opta pelo mototaxi, que é um serviço muito útil para a gente, entendeu? Não é luxo, é necessidade da gente. Após a concentração feita no ponto de táxi, todos saíram em uma motossiata até a residência de Juscelino, no bairro Santa Cruz, onde estava acontecendo o velório, e após, todos saíram para sepultamento, a fim de dar o último adeus ao amigo mototaxista. É, a gente fica triste, né, nessa história toda. Ele estava apenas trabalhando na tarde de 27 de agosto, quando, de repente, acabou sendo atingido. Muita tristeza aí, o Honda quer dedicar muita sorte e condolências à família do Juscelino. E um abraço a todos que estão no mototaxi, nos acompanhando também. O Honda da cidade, com essa notícia, fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.